Música Enfim, 2020 chegou, depois de um mês de janeiro bastante grande e atribulado Esse ano estamos dedicando a esquecer de vez por causa desse vírus Mas também nos faz lembrar de muitas coisas que vivenciamos em nosso passado relativamente distante E por isso, eis que te faço uma pergunta O que você estava fazendo há 20 anos atrás? Bom, eu me lembro que eu vivia jogando e ouvindo metal Alguns de vocês vão responder, jogando videogame Veja só, há 20 anos muitos de nós não passávamos de adolescentes Eu mesmo estava no alto da maturidade com 16 anos E muitos jogos nos acompanharam durante todo esse tempo E por isso, vou falar de alguns jogos em destaque do ano 2000 Que assim como nós, deixaram a adolescência e estão chegando na fase adulta Alguns inclusive são pontos de origem de franquias que estão aí até hoje Você conhece muito bem, evidentemente vários outros jogos que poderiam ter entrado aqui Mas eu prezei para ser objetivo O primeiro jogo da nossa lista é o Resident Evil Code Verônica O jogo foi o primeiro da franquia para a geração 128 bits Que inovou ao apresentar diversas novidades Como câmeras que acompanham a movimentação do personagem Uma jogabilidade mais ágil Bem mais adequada para os controles do Dreamcast do Playstation 2 Code Verônica sendo um dos últimos games canônicos da série Antes mesmo de Resident Evil 0 Ou o remake do primeiro jogo Criado antes da completa mudança de foco Que veio em Resident Evil 4 Que é um game cujas raízes estavam propostas ao original da série Ou seja, a jogabilidade tanque O inventário limitado E as munições escassas Além de um velho sistema de câmeras fixas Dessa vez com uma significativa evolução Os clássicos games de Resident Evil Eram construídos de uma forma bastante icônica Cenários pré-renderizados com personagens em 3D Em Code Verônica uma mudança foi muito bem vinda e implementada Agora com todos os cenários estão em 3D E com isso um novo recurso de câmera foi adicionado E permitindo que ela siga o jogador a partir dos pontos fixos Dessa forma, por exemplo Ao explorar uma sala muito grande A câmera acompanha seu personagem lateralmente Até onde pode possível Antes de mudar o seu ângulo E quando a câmera muda de ângulo Acontece duas formas Da forma padrão Com um corte de cena Como nos antigos E os seus antecessores Ou a câmera que se movendo Sem tirar o foco do personagem Para sua próxima posição E como nos games antigos O foco aqui É exploração Resolução de puzzles Ao invés de puro combate Apesar desses momentos Também estarem presentes Durante a primeira hora do game Os únicos inimigos que encontrarão São zumbis lentos e fáceis De enfrentar Mas quanto mais se progride As coisas vão ficando piores Dessa forma O game possui trechos Em que é possível Simplesmente ignorar os inimigos E seguir adiante Em outros Que a melhor opção É matar Tudo antes de prosseguir Ficar por fim A cargo do jogador A decidir Uma melhor estratégia Porém Code Verônica É um game bem difícil E com a execução de zumbis De todos os outros inimigos São espertos Rápidos E muitos agressivos Considerando por muitos games Como o melhor Resident Evil clássico Code Verônica Para Dreamcast Recebeu notas extremamente positivas De diversas revistas Respeitadas do ramo De videogames A GameSpot por exemplo Deu nota 9,5 de 10 ao jogo O game vendeu mais de 1 milhão E 100 mil cópias Para o console da SEGA Carimbando seu sucesso De forma indiscutível E ajudando a alavancar As vendas do videogame Da empresa do Sonic Ah Também tem análise dele Aqui no canal Vai estar aí no card Para depois vocês conferirem O nosso segundo jogo Da nossa lista É Shemui Propagou o nome de Yuzuki Ao estrelato E trouxe algo inédito Até então Para os games No Dreamcast Você viveu O personagem de Yohazuki Um jovem praticante De artes marciais Que buscava O assassino de seu pai Afim de assegurar Sua vingança O diferencial de Shemui Foi justamente O de tratar O protagonista humano Um homem que precisa comer Para se manter de pé Trabalhar Para ganhar dinheiro E pagar as contas Enfim Viver como você E eu Temos que viver Em uma época Onde a maioria dos jogos Ignorava essa parte Da vida Abraçar os aspectos Mundano Da sociedade Foi o que colocou Shemui Em uma posição Reverenciada Até hoje Além disso A jogabilidade criativa Priorizava a estratégia Na hora dos combates Com o parkour Punindo jogadores De esmaga botões Valorizando aqueles Que buscavam Um plano Que precisava De se adaptar No meio De uma luta Definitivamente Um clássico Até hoje Sobretudo A narrativa É bem desenvolvida E cheia de revelações Em torno de que O vilão E seu padradeiro A investigação Ponto central De toda a progressão Narrativa Rio precisa De coletar Provas e informações Afinal Ele não conhece Quem matou seu pai Além do foco Da trama Temos também Um aspecto cultural Dentro da narrativa As gangues O cotidiano Do local Onde o personagem vive A própria cultura Do local Expande a narrativa Shenmui Na realidade É basicamente Uma trama Investigativa Em que o jogador Precisa gerenciar O dia a dia Do protagonista Enquanto ele coloca Enquanto ele coleta Pistas Sobre as pessoas Envolvidas No assassinato Do seu pai Isso significa Isso significa Que o jogador Passará por uma parcela Do primeiro jogo Coletando informações Pelos bairros Mais próximos E conversando Com as pessoas E participando De atividades Com ela Ajudando-as Com algumas tarefas E aos poucos Progredindo na história Por fim Ainda um fator Que torna Shenmui Um icônico mundo Dos videogames São os Quick Time Events Os QTS O primeiro jogo Foi praticamente O pai Dessa mecânica Onde um botão Aparece na tela E o jogador Precisa apertá-lo Corretamente Na hora certa Durante a Curticina especial Para que o game Prossiga com a animação Vale apontar Que todas essas partes Dos trechos Com brigas E de sequências De comandos Durante as cenas Não acontece sempre Quando as pessoas Imaginam Porém Justamente Por serem eventos De fato raros De ocorrerem Acabam se tornando Mais do que especiais Quando finalmente acontece Há também Tem análise dele Aqui no canal Vai estar aí No card Para depois Vocês conferirem O terceiro jogo Da nossa lista É o Marvel vs Capcom 2 Sempre que penso No meu gosto particular E meu fascino Por jogos de luta Sou praticamente forçado A pensar em quatro jogos Em particular Primeiro Street Fighter 2 Segundo The King of Fight 98 Terceiro Sou o Calibur E finalmente Marvel vs Capcom 2 Esses foram Provavelmente Os jogos Dentro do gênero Que mais passei Tempo jogando E que mais me influenciaram E tiveram Sobre os meus gostos Consequentemente A desfrutar Dos mais produtos Equivalentes Visualmente Marvel vs Capcom 2 É um jogo bonito Além de ser um baita Espetáculo luminoso Essa é a síntese De que deve ser Um arcade de sucesso Bonito Chamativo E barulhento Os cenários em 3D Trouxeram um ar de novidade Para a série Mais se pecavam Na falta de personagens Mas como nos jogos Anteriores Rolava uma pegada Mais próxima Dos quadrinhos Algo impossível De ser simulado Em polígonos Pelo menos Naquela época Nas versões De arcade Dreamcast O jogo começa Com 24 personagens Selecionáveis E outros 22 Podem ser adquiridos Na lojinha do jogo Com pontos Que você receberá Durante a jogatina Também É possível Comprar cores Extras De roupas Para todos os personagens Além disso As arenas Não parecem ter Um propósito Servindo apenas De pano de fundo Para as lutas Não são cenários Temáticos E não possuem Ligação com nenhum Personagem Ou com história Mas São bonitos Isso não dá Para contestar As músicas Seguem o mesmo Exemplo Sem nenhuma Que seja memorável Sem drama Sem conexão Com os personagens Sem nada Na real A única música Que ficou grudada Em nossas cabeças Por todos esses anos Foi o tema Da tela de seleção De personagens Os personagens Do jogo Em sua maioria São sprites Reciclados De jogos anteriores Não estão condenando A prática Mas fica aqui Como observação É um ponto positivo Na verdade Imaginar que a Capcom Já tinha criado Esse estilo visual Mais cartunesco Desde a época De X-Men vs Street Fighter Permitindo que os personagens Pudessem se encontrar Sem gerar nenhum Conflito visual Marvel vs Capcom 2 É um jogo marcante Com o elenco recheado Com 56 personagens E um jogo convidativo Para a jogatina De dois jogadores E sempre é bem-vindo Além disso Fechou bem a série Original de crossovers Entre a Capcom e a Marvel O quarto jogo Da nossa lista É o Capcom vs SNK A Capcom Em parceria com a SNK Produziu para o Dreamcast O Encontro do Milênio Ao reunir os famosos Lutadores da Capcom Em combates Contra os personagens Da SNK Resultando Em um dos melhores Títulos de luta Feito para o poderoso Console da Sega O game Capcom vs SNK Millennial Fight 2000 Poderia ser apenas Mais uma boa produção De luta Com personagens famosos E visuais aceitáveis Que já estaria Fadado ao sucesso Mas Esse game É muito mais que isso O Capcom vs SNK É mais um excelente Surpresa Desenvolvida Para o Dreamcast Os famosos Lutadores da Capcom E da SNK Estão presentes no jogo Todos preparados Com seus principais golpes Para vencer as lutas Ou melhor A vitória Ou a derrota De cada time Vai depender Unicamente E exclusivamente Da periça do jogador Caso você esteja Com alguma dificuldade Para vencer Recomendo Coloque no modo Easy E fica praticamente Impossível perder O game Basicamente Se restringe Ao modo arcade Onde o jogador Escolhe o time Da sua preferência Podendo optar Por lutadores Da Capcom Ou da SNK Ou mesclando Ambas equipes Daí Para a frente É parte para o pau E que vença o melhor Os efeitos sonoros Estão muito bons Os barulhos Do impacto De golpes E vozes Do personagem São convincentes A trilha sonora É apenas razoável Os cenários São muito bem construídos Proporcionam Um ótimo visual No geral A estrutura gráfica Está matando a pau Comandos São simples Para efetuar golpes Comuns Comuns Mas no momento São combos especiais É necessário A sequência De um tanto Complicadas Como o grau De desafio Pode ser ajustado Depende da perícia De cada jogador Para que os combates Fiquem fáceis Ou difíceis Capcom vs SNK Millennium Fight 2000 É mais uma ótima pedida Para os felizes usuários Do Dreamcast Que tem o privilégio De poder Possuir Uma verdadeira Pérola Gamística Afinal de contas Esse game Ainda é um exclusivo Para o console da SEGA Até hoje Ah Também tem análise Dele aqui no canal Vai estar aí no card Para depois vocês conferirem O quinto jogo Da nossa lista É o Project Justice É um jogo de luta Em estilo 3D Mas se você é fã De jogos de luta 2D Não ficará decepcionado Com o Project Justice Pois ele lembra Muito os jogos 2D Principalmente Street Fighter Até mesmo A jogabilidade É bem parecida Project Justice É a sequência De Rivals Cools Lançada para o Arcade e Playstation Mas Ele tem algumas diferenças Em relação ao Rivals Cools Do primeiro Nos gráficos Que ficou mais bonito Até no sistema de jogo Que aqui você luta com times No antecessor Você jogava com 2 personagens Em Project Justice Você conta com 3 Com o trio Você pode fazer vários combos Especiais Com 2 ou 3 juntos Chamando o ataque Em T-Up Ou Part-Up Os personagens Também podem ser trocados Mas que Depois de cada um round Mais durante o jogo Você se encontra Com aquele Forcinha De seus companheiros Com um ponto muito legal E a sequência Para o Dreamcast De Project Justice No Japão Incluiu Um jogo De criação De personagens Onde você cria Seu personagem E joga Com todos Os modos Exceto Single player Os gráficos De Project Justice É muito bom Com um dos melhores Da sua época Ele traz Os personagens Bem desenhados Com uma boa animação E com os efeitos Especiais Decentes Há quem diga Que ele ficaria melhor Se fosse lançado Em 2D Eu não concordo Pois a Capcom Fez um belo trabalho Mesmo sendo em 3D Ele foi como se fosse Um jogo 2D Ele tem um frame rate Muito bom E estável E a pacadaria Corre solta O som Esse aí Fica até fácil De comentar A Capcom acertou Em cheio E mantém Vozes originais E os efeitos sonoros São muito bons E também Mais músicas Esse sim Muito show Muito bem feito A jogabilidade Esta será fácil Para quem está Acostumado com Street Fighter Você não terá Nenhuma dificuldade Em fazer alguns combos Ou até mesmo Todos Muitos também dizem Que este é um ponto Fraco do jogo Mas não Porque a jogabilidade É fácil E que o jogo Será fácil E chato Pelo contrário Ele é divertido E os comandos Respondem bem Você também pode fazer Como anular O team up E o duplo Ou triplo Projeto de justiça É sim um bom jogo Para Dreamcast Ele agrada muito Principalmente Se você for fã De Street Fighter Uma jogabilidade Boa E bons gráficos E o som de primeira Apesar de ser em 3D E ter animações Do menu em 2D Até as animações Que darão sequência A história Que são em 2D O sexto jogo Rastas das ruas Em rastas das ruas Da cidade de Tóquio Em todas as opções Disponibilizadas Do jogo O lance É pisar fundo No acelerador Segurar a máquina No braço Para chegar em frente Aos adversários Com um detalhe Nem todos os veículos Na pista E fazem parte Do rastra E por isso Ao entrar em uma disputa Você tem que mostrar Muita habilidade No volante Desviando dos carros Normais Obviamente Que estão em baixa velocidade E o principal Você tem que impedir A qualquer custo E seu adversário Lhe ultrapasse O legal É que aqui Para se manter Na frente Vale tudo Até mesmo Dirigir em gol Irresponsável Cometendo barbaridades Na pista Nesse desafio Em alta velocidade Você pode escolher Entre mais de 20 carros De marcas Mais famosas do mundo Umas centenas De acessórios Para equipar a máquina Cerca de duas centenas De caminhões E carros Trafegando Em vias expressas Onde rola disputas O jogador Tem que iniciar As disputas Na classe C Comprando um carrinho Humilde Sabe como O começo de carreira Em seguida Se mostrar Que é bom de braço E ganhar Alguns pegas Você vai ganhando Uma graninha E pode comprar Mais máquinas potentes Para passar de categoria Mas não se iluda Para conseguir as vitórias Você tem que provar Que é muito mais Do que um bom de volante Os efeitos sonoros São meio irreais Principalmente O som causado Quando acontece um acidente A trilha musical É muito boa Os gráficos São um grande destaque Do jogo Os cenários E carros Construídos Com a avançada Tecnologia Proporcionam ao jogador Um visual maravilhoso Na parte gráfica Esse é o melhor Game do gênero Os programadores Da game Que consertaram Sofrível jogabilidade Do game original Nessa versão Pilotar os carros Está muito simples E depende unicamente Exclusivamente Das habilidades Do jogador Para se dar bem Nas corridas No início É praticamente Não se sente Nenhum tipo De dificuldade Para vencer As corridas Mas conforme O jogo avança O desafio Fica bem Acima da média E somente Os bons Terão prazer De fechar o game Toco Extreme Toco Extreme Hance 2 É uma excelente Opção Para os usuários Do Dreamcast Que curtem games Com excessivo Grau de dificuldade E desafio E é claro Muita velocidade E esse jogo Além de belíssimo É adrenalina pura O sétimo jogo Da nossa lista É o Cannon Spike Uma das maiores Forças do Dreamcast É a sua facilidade De portar Grandes jogos Do arcade E são portos Perfeitos Da seleção Do console Poucos jogos Exemplificam Esse traço De melhor Da Capcom Cannon Spike Este jogo É um puro Arcade shooter Uma boa Carta de amor Aos fãs Da Capcom Ele também Mantém A distinção De cada vez Rara De ser um Exclusivo Do Dreamcast O gancho Instantâneo De Cannon Spike É o uso Dos personagens Conhecidos Como Charlie Ou Nash Kami Da série Street Fighter Mega Man E mesmo Sir Arthur De Ghost And Goblins Estão todos Prontos Para assumir Dez níveis De ação Arcade Bastante fácil Cannon Spike É um shooter Bidimensional Representado Em um ambiente 3D poligonal Cada nível Ocorre através De uma série De duas arenas Estas arenas Se enchem De dezenas De inimigos E são completadas Uma vez Que o jogador Vença O chefe Cada personagem Recebe Quatro movimentos Padrões O ataque especial Que usa um Toca especial Que você pode Ser substituído Por matar Os bandidos Cada um dos níveis Tem uma certa Coisa A la Capcom O nível Parece muito Com Resident Evil Enquanto os cães Do diabo Te atacam Outro nível Está no meio Do centro Da cidade E parece que foi Escolhido Em qualquer número De famosos Locais Do Street Fighter A fórmula De Cannon Spike É muito simples Destrua tudo Na tela Não há exploração Ou plataforma Apenas tiroteio Puro e direto Os fãs De outros gêneros Não precisam Desesperar Pois não há Variedade aqui O tiro em si É bastante divertido E os seis personagens Diferentes Se prestam Bem a Diferentes estratégias A coisa aqui É cada nível Dura cerca De 30 minutos E o jogo É extremamente Fácil De se jogar Mas você sabe Essa metade De alegria Do jogo Há muito mais Repetição No jogo Do que você Pensaria Graças a isso É uma grande Parte do controle Que é extremamente Profundo O jogo Também foi lançado Como um título De baixo orçamento O jogo Como Cannon Spike Não é profundo Mas é exatamente Isso Que ele se destaca Se você se queixar Que a Capcom Na época Não fazia jogos Como eles Costumavam fazer Então Você deve Jogar Cannon Spike Em suma Eu gostei De Cannon Spike Mas o apelo É limitado Se você ainda Não é um fã De shooter De arcade Cannon Spike Não é provável Que você vá Te converter Se você for Se você for jogar Cannon Spike Em uma edição Digna Para sua biblioteca Especialmente Se você tiver Um Dreamcast 20 anos depois Ainda está exclusivo Ah Também tem análise Dele aqui no canal Vai estar aí No card Para depois Vocês conferirem Em oitavo lugar Está O F355 Challenge Ferrari Colocar a mão no bolso E mandar alguns milhares De dólares Para realizar Esse sonho Está ao alcance De poucos Mas gastando Infinitamente menos Que o valor De uma Ferrari Dá para levar O carro Do cavalinho Para casa Calma lá galera Vou explicar A Aclen Produziu para o Dreamcast O game F355 Challenge Um presente Para os fãs De jogo De automobilismo Principalmente Para os ardorosos Apaixonados Pela máquina Ferrari Como a gente Tem mais do que Ficar contente Por ter possibilidade De pilotar Uma caranga dessas Mesmo que virtualmente Os controles São simples E a joystick Responde com precisão Aos comandos A jogabilidade Está campeã Em F355 Challenge Chegar ao mundo Dos games Refretando o desafio De trazer Para o console Caseiro Todas as qualidades De um jogo Famoso Nos arcades Japoneses E olha Os caras Não decepcionaram O jogo É cheio De qualidades Que não deixam Nem o pouco A desejar Os efeitos sonoros São convincentes A trilha sonora É simples Mas não decepciona É justamente Para os jogadores Ter a possibilidade De aprender Tudo isso Num jogo E tem a opção Do treino Indispensável Se você Pretende Ter um resultado Ao menos Razoável Nas corridas A galera Que está acostumada Com pilotar carangas De jogos Como São Francisco Rush Vai sentir na pele Brutal diferença Aqui o realismo Impera E para se dar bem Nas corridas É melhor Melhorar seu tempo Nas competições E aí você vai ter Que além de conhecer Muito bem As pistas E saber o momento Exato De frear E acelerar E desacelerar Sua Ferrari Os gráficos Brilhantemente Bem produzidos São bem realistas E detalhados Torna Visualmente O jogo Praticamente Irresistível Para começar É preciso já ter em mente Que no jogo Todos os carros São iguais Ou seja A única coisa Que você pode fazer Diferença É nas corridas E habilidade Do piloto mesmo Mas Se você Não se desespere Se você não Conseguir se dar bem Logo de cara Em F-355 Challenge Até pegar as manhas É raro Conseguir subir Ao pódio O desafio É realmente Um dos mais duros E apimentados Entre os jogos De corrida Mais um detalhe Neste jogo A única possibilidade De visão É a primeira pessoa Ou melhor Dentro do cockpit Do carro Mas a realismo Impossível Então Se você é um feliz Proprietário Da máquina Da SEGA Ou Dreamcast Mas nem de longe Pode sonhar com Um dia Pilotar uma máquina Uma Ferrari Não perca tempo Saia acelerando Em uma das seis pistas Disponíveis Inicialmente Neste jogo A dificuldade Não se restringe A inovadora Experiência De ter como única opção A visão de primeira pessoa Ou todos os carros Possuem a mesma potência O grande desafio É pegar as manhas Das pistas E não cometer Nenhum tipo de falha Senão Você vai estar Fadado A derrota O penúltimo jogo Da nossa lista É o jogo Rayman 2 A Ubisoft Ao produzir Rayman 2 Para o Dreamcast Nada mais fez E copiar A versão disponível Para o PC Executando assim A conversão Para o console Da SEGA O resultado Ficou bastante satisfatório Devido As excelentes Qualidades visuais Com destaque Para a iluminação Dos cenários Rayman Em sua primeira Apareção Em um console Em um console De 32 bits Quase se transformou Em um mascote Do Playstation Ainda bem Que isso não ocorreu Se não Usuários do Nintendo 64 E agora Do Dreamcast Não teria disposição A continuação da aventura Onde Rayman Luta para liberar Seus amigos Que foram aprisionados Por perigosos piratas Além disso Nosso herói Terá que localizar Nas fases Pedaços da forma mágica Do mundo E conseguir encontrar Todos os pedaços Escondidos Da mesma fase Abre uma fase bônus Para lá de divertida As ações São vividas Em 45 fases De belíssimos cenários Com produção 3D A movimentação Do personagem É suave E bastante realista Em Rayman Para enfrentar a missão Possui diversas habilidades Ele pode saltar Nadar Escalar Ou movimentar as orelhas Para voar E em seguida Assim chegar em locais Difícil de acesso O game é longo E conforme Rayman Avança nos mundos A dificuldade aumenta Excessivelmente Deixando assim De ser Brincadeira de criança E transformando as aventuras Em um desafio Para gente grande A primeira vista Você pode até imaginar Que Rayman 2 É um jogo Para criancinha Basta começar Controlar o personagem E verificar Para interagir No jogo Diversas combinações De comando Que devem ser executadas Além disso Reflexo E inteligência Será exigida Para se dar bem Nessa belíssima E complicada aventura Rayman 2 T Grandescape É mais uma caprichada Produção A disposição Para os usuários Do Dreamcast É feita Sob medida Para a diversão De toda a família Eu recomendo Os efeitos sonoros E a trilha musical Estão muito legais Graças ao alto padrão Técnico De sonhos E temas do jogo O sistema gráfico Produzido No mundo totalmente 3D É repleto De cenários Coloridos E personagens Interessantes Que deixa o visual Do game Muito bom O velho problema De movimentação De câmeras Nos jogos em 3D Está presente Também Nessa versão Além disso Para se executar Algumas ações O jogador Praticamente Tem que dar Nos dedos O jogador Enfrentará Inúmeras dificuldades Para se detonar O jogo Apesar do tema infantil Rayman É desafiador O último jogo Da nossa lista Na época Do Dreamcast Os novos jogos De luta Sempre tiveram Um pouco de espaço Sim por causa Dos gigantes Que dominavam O mercado Como Street Fighter The King of Fighter Soul Calibur Tekken Ou Dead or Live Porém Surgiu O que chamou Atenção Que renovaria O estilo Power Stone Chegou no mercado De games Cheio de inovações Onde o cenário 3D Pode ser explorado Assim podendo correr Por onde quiser Até onde o cenário Acabar Isso é útil Já que o jogo É cheio de power ups Como armas de fogo Espadas Veículos Que podem ser usados Para você aumentar O seu poder de fogo Sobre os adversários E com cenários Livre Podendo correr Enquanto os adversários Adquirem um power up Para escaparmos Dos ataques Para alcançarmos Alguns itens Que ficam aparecendo Nos cenários Diferentemente Do primeiro Power Stone Power Stone 2 Pode ser jogado Por até 4 jogadores Simultâneos Na mesma tela Você e seu amigo Têm a opção De poder jogar Em co-op Ou ser adversário Nas partidas Com certeza Jogar com um amigo Aumenta muito O tempo de vida Do jogo Que acaba Ficando ainda Mais divertido Ele possui Comandos simples Que acaba Falvarecendo Até aqueles Que não são Muito bons Em jogos de luta Para jogá-lo Não precisa ser Mestre em Street Fighter Para começar A chutar Alguns traseiros Graficamente falando Ele era bom Para a época Bem colorido O cenário Cheio de movimentos Os personagens São bem desenvolvidos E lembram até O desenho animado Que possui uma alta interação Com objetos Dos cenários Que podem ser lançados Contra os adversários Os efeitos visuais Também são bem feitos E ajudaram o jogo A ter um visual Mais chamativo Na época Outro ponto Em que posso deixar De comentar É a transição De cenários Durante as lutas Lembra o Dead or Live Você pode começar As lutas Em um avião Em pleno voo E de repente Você e seus adversários Começam a cair Mas a luta ainda continua Mesmo na queda Pouco tempo depois Chega ao solo A batalha E continua isso Tudo na mesma batalha A parte sonora Do jogo É bem legal Mas se destaca Mesmo são as músicas Que são muito boas E empolgante Paul Stone Foi feito para jogar Com quatro amigos Mas também É divertido Jogar sozinho Ele Tem vários modos Para ser jogados Paul Stone 2 É uma boa pedida Para o Dreamcast Ele sim É um bom jogo E seu sucessor No Dreamcast Comprova isso Mas é claro Que nem tudo São flores Alguns problemas Na câmera Podem incomodar E quando se joga Pela primeira vez Ficamos perdidos E tentando encontrar O nosso personagem Mas De resto O game é muito bom Principalmente Se jogando com os amigos Muita ação na tela O framerate Se mantém estável Isso que é algo Muito bom Serão horas de diversão E se você não gosta De jogo de luta Paul Stone É um jogo Recomendadíssimo Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir E compartilhar O conteúdo do canal Que ajuda muito Valeu Falou Fique com Deus Até a próxima Fui Fui